Eu vejo chuvas, eu vejo a parte que envolve temporais, eu vejo a parte que envolve deslizamento de terra, eu vejo ciclones que vão acontecer esse ano, eu vi a região sul do Brasil, eu vi a Santa Catarina, Vale do Itajaí, Plumenau, Itajaí, toda aquela região, Balneário Camboriú, Camboriú, eu vi uma grande destruição, cidade de São João Batista, região de Florianópolis, todo o vale do Itajaí, Joinville, eu vejo Deus guardando o sul do Brasil, eu vejo também o estado do Rio Grande do Sul, uma grande destruição, na região metropolitana de Porto Alegre, a região de Alto Taquari, região de Santa Maria, região de Passo Fundo, eu via muitas pessoas ali perdendo tudo, perdendo bens, perdendo família, perdendo pessoas queridas, devido a estragos que vai ocasionar esses ciclones, Deus fala assim, eu vou amalar o Brasil, eu vou tremer o Brasil, se prepare Belo Horizonte, se prepare esse mês de janeiro, esse mês de fevereiro, eu vejo toda a região de Belo Horizonte, região metropolitana, Contagem, Betim, toda a região de Santa Luzia, eu vejo toda a região de Venda Nova, toda a região de BH metropolitana, eu vejo sendo atingida por estragos naturais, pelas chuvas, eu vejo pessoas perdendo tudo, pessoas morrendo, danizamento de terra, outro ponto, sétimo ponto, eu vejo Petrópolis, Petrópolis será assolada novamente, por estragos, por terríveis estragos, que vai abalar Petrópolis, Deus vai visitar Bahia, o sul da Bahia, se prepare, que vocês verão a mão do Senhor, visitando o Brasil, através dos fatores climáticos. Eu estava aqui na minha pia, lavando a louça, e o Senhor dizia assim, passa para a minha igreja, o que eu te mostrei. Aleluia! Eu sonhei, Deus me deu uma revelação muito forte, que eu acordava pela manhã, e uma voz dizia assim, te direciona até o portão da tua casa. E eu ia até o portão da minha casa, eu olhava e eu via toda a cidade, eu via além, irmãos, eu via muito além, tudo debaixo d'água. E eu gritava pelo meu esposo, eu dizia, amor, corre aqui, a lagação está chegando antes da época. E ele dizia assim, meu Deus, que água é essa? E eu olhava assim longe, eu via as casas como se ela estivesse da arrancada, estivesse boiando em cima, mas ela estava em pé. Ela estava boiando assim, ó, ela flutuava assim em cima da água. Eu olhava e eu via três barcos, eu via um pequeno, eu via um médio e eu via um barco grande. Só que eu via um barco só com um remo dentro. Eu dizia para o meu esposo, daqui para lá é muito longe, mas eu vou tentar nadar para me pegar um barco daquele e tentar abrir as portas das casas para ver se eu salvo alguém. E quando eu tentava colocar os meus pés dentro d'água, eu não conseguia. Era como se tivesse uma força que embargava o meu pé para o meu pé não entrar dentro daquela água. E eu olhava para a minha esposa e dizia para ele, o Senhor não está permitindo eu entrar dentro da água. Ele dizia, mas tu vai se afogar aí. Eu dizia, mas Deus não está permitindo, porque é como se tivesse uma mão segurando o meu pé. E de repente o Senhor dizia para mim assim, olha para frente. E eu olhava para frente, eu via todos os supermercados debaixo d'água. Eu via cachoeiras de água entrando dentro dos mercados, eu via todas as plateleiras, não ficava uma com mantimento. Eu via as plateleiras como fosse um toborgan, escute, isso aqui não é mentira, isso aqui não é para querer mídia, isso aqui não é para querer likes nem comentário, isso aqui é um despertamento do Senhor para mim e para a sua vida. E eu gritava para o meu esposo, eu começava a chorar e eu dizia, amor, o povo vai passar fome. As crianças vão chorar querendo leite, não vai ter. E eu dizia assim, se nós conseguisse pegar um barco daquele e estocar um pouco dessa mercadoria. E o meu esposo dizia, tu não vai conseguir porque a cachoeira está muito forte, era uma cachoeira de alimentos. E eu fechava os meus olhos, quando eu fechava os meus olhos, eu via muitos estados debaixo d'água. Eu via São Paulo, eu via Minas Gerais, eu via o estado da Bahia. O meu Acre era o primeiro estado que eu via. Eu via Paraná, fora do Iguaçu, eu via muitos lugares. Água, muita água. Deus está sacudindo o Rio Grande do Sul, irmãos. Amém? Deus está sacudindo, Deus sabe onde toca. Deus sabe onde toca. Eu não vou dar crédito para o diabo, não. Eu sei que quem cuida dos filhos de Deus é Deus. E Deus tem um propósito no Brasil. E há uma profecia no Brasil. Eu era jovenzinho, não faz muito tempo. Eu era jovem e eu ouvia isso. Que o Brasil é um celeiro de missões. E o gaúcho, irmão. A gente foi pregar em Rondônia. Você vai em Rondônia, você vai no Amapá. Tem CTG lá. Eu estava em Rondônia. 45 graus. Daqui a pouco passa um gaúcho de bombaixo. Não, aqui não. 45 graus. O cara com o chapéu fazendo assim. Se abanando. E de bombaixo. Então, esse povo. Qualquer lugar que você for no Brasil. Você vê alguém plantando. Ou é gaúcho. Ou é catarinense. Ou é paranaense. Por quê? Porque Deus tem uma promessa. Irmãos. Pega o mapa da América Latina. Pega o mapa da América Latina. Olha ele de frente assim. Medita nele. É uma mulher grávida. E o Brasil é o ventre. E se o Brasil é o ventre. E o lugar de Paris é o sul. Não quero ser místico. Eu não quero ser místico. Não sou. Não gosto de misticismo. Mas eu ouço essa palavra. Muitos anos. Por isso que o diabo luta tanto com a América Latina. Para tentar catequizar a América Latina no comunismo. Para tentar doutrinar a América Latina no comunismo. Por quê? Porque a América Latina, irmãos. Ela vai ser pão para o mundo inteiro. Escute e anote isso. E se o Brasil é um ventre. O lugar de Paris. O órgão genital desse ventre. É o sul. Deus está mexendo e sacudindo a nossa nação, irmãos. Então não olhe para o Rio Grande do Sul com desprezo. Não olhe. Ah, é o povo soberbo. Não, irmão. Não olhe assim. Deus sabe onde precisa tocar na gente. A soberba é Deus que abate mesmo. Mas Deus está preparando o sul do Brasil. Para um grande avivamento. O sulista colonizou o Brasil inteiro plantando. Agora chegou a hora de colonizar o espírito. Não de colonizar a terra. Chegou a hora agora de, sabe? De colonizar a vida no espírito. Meu Deus. Quem falou isso para o senhor? O anjo. O anjo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Está tudo bem? Está tudo bem. Por que o senhor estava me chamando? Eu queria comprar arroz. O senhor queria comprar arroz? Para comprar bastante. Para dar até o fim do ano. Você quer comprar arroz para dar até o fim do ano? É. Por que? Comprar de 20 pacotes. De 5 quilos. Meu Deus. São 100 quilos de arroz. É. 100 quilos até o fim do ano. Por que o senhor quer comprar 100 quilos de arroz até o fim do ano? Por que sim? Meu Deus. Quem falou isso para o senhor? O anjo. O anjo. O anjo falou? Falou. Tocou no teu coração? Tocou. Eu vou comprar. O senhor vai comprar? O filho compra. Está bom? Mas eu vou ter essa servidão de eu. Depois eu tenho reembolso. Não, papai. Não precisa. O filho compra. O filho tem a ajuda das pessoas. O filho compra. Pode ficar tranquilo. O filho vai fazer um estoque de comida. Até o fim do ano. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas eu não. O senhor fica mais tranquilo se vai fazer isso? Sim. Eu vou fazer. Eu vou fazer um estoque de comida. Pessoal. E nesse vídeo venho trazer uma mensagem de utilidade pública. Todos que puderem, façam um estoque de arroz, pessoal. Sabe por quê? Porque praticamente toda a safra do sul acabou com essa enchente. E com certeza, sem dúvida nenhuma, o preço vai disparar. Também é interessante fazer um estoque de óleo e trigo. Pois eles também são produtores desses produtos aí. A Procergs, que emite notas fiscais eletrônicas, foi inundada ontem em Porto Alegre. E isso, com certeza, vai dificultar o transporte de muitos caminhoneiros, pessoal. E hoje, em Florianópolis, já não estavam conseguir notas fiscais. E vocês, fiquem todos atentos. Pois, não custa nada, pessoal, comprar um pouquinho mais, com certeza aqueles que podem, e fazer os seus estoques dentro das suas casas. Porque vai disparar o preço, sem dúvida nenhuma. Porque, num momento, sem uma crise dessa, o preço dos alimentos já estão lá, nas alturas. Vocês imaginam, agora, que realmente, houve uma necessidade de tudo isso acontecer. Até eu caminhando em frente às escombros aí, ó. Agora se depara com isso aqui, ó. Uma Bíblia. E olha aqui. Deus educa através do sofrimento. É ou não é esse RPA, gente? Olha a cena debaixo da ponte. Entrada dos cruz.